O que foi isso daí? Você tava drogado, tinha se pingado a mãe da menina, por que você fez isso? Pra cabeça, pra cabeça Como você atraiu o menino? Por que você fez isso? Só dizer por que você fez isso Fala, velho Pou a nada, não quer se defender Porto filha também, rote Se eu quiser se lhe puxar filho O que você faria, meu pessoal? Por que você fez isso? Esse é o primeiro Por que você fez isso? E aí